Olá amigos da Agência Rural, estamos nos aproximando de mais um mês de maio e no mês de maio temos o nosso tradicional curso de comercialização da Agência Rural. Nesse ano iremos fazer o curso em Curitiba e no Paraguai. No Paraguai se dará no dia 2 e 3 de maio e aqui em Curitiba dias 16 e 17 de maio. São 16 horas de imersão em comercialização de soja. Como vocês sabem, depois de 6 anos consecutivos que a safra americana vem registrando produtividades acima da média e com uma safra normal na América do Sul, embora com pequenas perdas no Brasil, mas com uma excelente safra na Argentina, os estoques mundiais continuam muito altos. No nosso curso de comercialização vocês vão entender que estoques muito altos de soja no planeta não significam preços arrasadores, mas o mais dramático é que o mercado não sai do lugar. Conforme você pode ver no gráfico abaixo, a oscilação do mercado da soja neste primeiro trimestre é menor em 16 anos. A soja oscilou meio dólar por bucho. Isso não acontecia desde 2003. Mas temos alguns fatores ignantes, temos alguns fatores interessantes para revir a volta do mercado daqui para frente. Venha para o curso da Agenda Rural e saiba mais sobre isso. Nos próximos vídeos também trarei mais detalhes do porquê da revir a volta.